Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem-balho e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada Senta na pica, safada, empurra na pica e não para Tenta na pica, safada, empurra na pica e não para Tenta na pica, safada, empurra na pica, safada, empurra na pica e não para